Oi meus amores, tia Dai aqui e olha o nosso desenho de hoje, é um pinguinzinho muito fofinho pessoal, olha que lindo e ele tá com os balões na mão e uma estrelinha bem lindinha do lado, então a gente vai colorir ele bem lindo vocês sabem né, pinguins são pretos, então eu vou seguir a cor padrão do pinguim e pessoal, se vocês gostam de assistir os vídeos aqui do canal, não esqueça de clicar no gostei, tá bom? o gostei é o joinha pra cima, todas as vezes que você clica no gostei e você tá dizendo pro youtube que você gosta dos nossos vídeos e assim, todas as vezes que a tia Dai subiu um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado, tá bom? ah, e se não é inscrito ainda, se inscreva, porque assim o youtube vai entender que você gosta do nosso canal e vai te avisar dos vídeos além disso, você também vai fazer parte da nossa turminha aqui do mundo encantado pessoal, já tô finalizando alguns detalhes do corpinho do nosso pinguim vou fazer o pezinho e o biquinho e a gente já vai pros balões, tá bom? o que que vocês estão achando do nosso desenho? é mesmo? ah, a tia Dai também tá curiosa pra poder ver como vai ficar já estou quase passando pro balão, tá bom? que cor vocês querem o balão, pessoal? ah, tá bom então vermelho e azul vou fazer o balão vermelho e azul igual vocês pediram, tá bom? e vai ficar muito lindo pessoal, acabando esse desenho aqui vocês correm lá no canal pra assistir os outros vídeos, tá bom? tem muito vídeo legal lá que a tia Dai trouxe feito com muito amor e carinho pra vocês tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? já finalizei um balãozinho de vermelho já estou fazendo o último balão de azul e tá ficando muito lindo o nosso desenho não esquece, hein? deixa seu gostei aí, tá bom? espero que vocês tenham gostado desse desenho de hoje beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo tchau amo muito vocês, tá bom? fui beijo